Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? É isso aí, no vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui um vídeo sobre animação 3D no celular E nós vamos utilizar hoje o NOMAD Sculpt, eu acho que é uma das aplicações mais completas que nós podemos ter para Android Tem outras, tem o Prisma, tem outras, mas eu acho que para esculpir de forma simplificada, você que é leigo como eu Eu digo, eu sou bem sincero, no 3D eu sou um Zezinho, ok? Isso aqui foi o que fiz, eu criei 3 bolas aqui e aqui você consegue fazer a edição Aqui você tem as opções aqui do lado, isso aqui é Layer, o que faz o Layer? Eu sei que está acontecendo alguma coisa porque ele dá uma desfocadazinha quando se faz uma ação Isso aqui Crazy, aí ele dá uma afundadazinha sem fazer os olhos do bicho Deixa eu ver aqui, bora girar, vamos girar, vamos girar Olha cara, que da hora, olha Caramba, você consegue fazer tudo isso aqui de forma bem legal Dream, Splint, vamos lá, Dividir Não, isso não vai não Flatten, Flatten, Flatten eu acho que você empurra, você consegue empurrar Flatten, Smugged, deixa eu ver o que é que faz o Smugged Cara, então ele tem várias funções, várias funções mesmo Smash, tem o Smash aqui, o Smash eu acho que é esticar, né? Ah não, para pintar, olha, pintar aqui, olha, que da hora Esmaltes, esmaltes aqui, olha, parece uma unha Agora sim, eu acho que aqui mexe mais um pouquinho Ah, agora sim, é parte legal E aqui você vai mexendo, aqui eu vou fazer uma serpente Uma cobra do tamanho do mundo, aqui medonha Olha que legal, eu sei lá o que eu vou fazer aqui Aqui é o espinhaço, você consegue mexer Cara, que da hora essa aplicação E aí vem as outras funções, você tira aqui, olha, você remove o fundo, né? As linhas, o grid, né? Como o pessoal fala Aqui do lado você tem uma caixinha que diz o topo Volta e embaixo aqui, olha Left, right, front, aqui é a parte da frente e tal Para na hora que você estiver esculpindo Você conseguir se nortear, né? Na aplicação, muito bom Nós temos aqui o Snap, né? Que você tira a imagem, ele tira uma foto Nós temos as layers, né? As famosas layers aqui Nós temos aqui, olha, adicionar uma layer e tal Isso é muito interessante para quem vai trabalhar com camadas Você trabalha em um objeto, 3D num plano Depois trabalha em outro, em outro Isso é muito legal Certo? Nós temos aqui a inversão, né? É... Horizontal e vertical Você tá aqui, você inverte Deixa eu botar aqui a enable Ativei, tal Então aqui você apertou Era para ser isso, né? Mas não foi Bom, não sei Irei mexer e aprender ainda mais Então tem várias opções aqui Então ele é bem completinho, sabe? Para quem faz edição de 3D Você tem aí uma aplicação legal Você pode exportar Certo? O objeto de 3D para cá E fazer um... Dá para brincar Dá para aprender, né? Para quem gostou do Blender Certamente vai gostar bastante desse Então é isso, pessoal É uma dica rápida, sabe? Que existe sim aplicativos bons Para celular em 3D E o Noma Desculpe-se é um O link vai na descrição do canal Lembra de se inscrever, certo? E mais uma vez eu digo Eu vou fazer uns vídeos de animações Mas é porque dá mais trabalho Prefiro fazer mais tutoriais Mas aqui é por lá Eu sempre solto Algumas dicas Principalmente na comunidade da gente Certo? Aqui é um auto-salve Que ele faz sozinho É isso aí, pessoal Forte abraço a todos Até amanhã Ou até depois Não sei se eu puder puxar outro vídeo Mas é isso aí Valeu, fui! Tchau